Oi, eu sou a Mari e você está no Maria Quer Viajar e eu postei lá no Instagram essa foto aqui e perguntando se vocês queriam saber o que a gente comprou na Ikea. Porque eu sou a louca das coisas de casa, né gente? Então desde que a gente comprou a casa, eu estou muito empolgada, é a minha primeira casa e eu quero dar o meu melhor para essa casa. Então eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo as coisinhas que a gente comprou na Ikea e deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês têm mais dicas, se vocês têm mais vídeos que vocês querem ver e é isso. Aqui no canal é cheinho de vídeo de tour, de loja, de coisa de casa, de vários... A gente também está na fase agora de comprar um carro, então tem tour em concessionárias de carro, vai ter vídeo sobre o processo de tirar a carteira irlandesa, muito conteúdo bom. Então se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos começar o vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as almofadas. Eu comprei capas de almofada nessas cores mais terrosas, em tons mais terrosos assim, porque agora a gente está entrando no outono e eu... Eu queria que a sala tivesse uma vibe meio fall, assim, sabe? Então eu vou mostrar para vocês aqui o nome e a cor do negócio, se vocês quiserem comprar também, e como que ficou aqui na sala. Eu vou virar a câmera. Essas são as cores das capas de almofada que eu comprei, caso vocês queirem olhar no site da Ryanair ou ir lá pessoalmente comprar. Então essas aqui, são essas aqui, ó, que eu coloquei na poltrona. Segundo eles, veio com adesivinha do handmade, então foram feitas à mão e tal, para apoiar o terzanato, enfim. Eu achei que super combinou com a poltrona verde e trouxe esses tons, tá vendo? De outono. A outra capa de almofada foi essa daqui, girly, que é uma linha que está com várias... Parece mesmo já uma paleta de outono, então é super fácil de combinar. E a outra que eu comprei foi essa daqui, eu não faço ideia como pronuncia, mas é essa a cor. E aí elas ficaram assim no sofá, ó. Eu achei que ficou super bonita, trouxe esse tom e eu adorei. Agora vamos lá para a cozinha, porque tem bastante... Ah, é outra coisa que eu comprei, que eu esqueci de falar para vocês, É essa peça. Vocês lembram que no tour da casa não tinha esse imóvel aqui. Por quê? Porque às vezes a gente quer deitar e assistir filme. Então quando a gente recebe nossos amigos aqui, ficava uma ou duas pessoas deitadas aqui, uma pessoa deitada ali e os outros sentados. Então a gente queria que o pessoal pudesse colocar as pernas. Então a gente comprou esse, deixa eu arrastar, esse imóvel aqui, ó, que aí ele sai, entendeu? E ele ainda é storage. Então, ai, com a mão só é difícil. Olha lá, tá vendo? Que ele é um baú, eu consigo guardar as coisas dentro dele e ficar mais confortável. Quando tiver muita gente, eu posso pegar ele e colocar ele aqui, porque aí eu ganho mais um ou dois assentos. E ai, eu tô tão feliz, eu queria tanto. E olha como eu consegui achar exatamente... Ai, as peninhas da almofada. Exatamente o mesmo tecido. Então eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ficou perfeito. Olha que delícia! Ai, tô muito feliz! Agora vamos lá pra cozinha. Pronto, sentei aqui na cozinha. Outra coisa que eu comprei foram essas peças de espelho aqui, ó, tá vendo? São, acho que quatro espelhos, isso. São quatro espelhos, tá vendo? Eles vêm com adesivos e qual que é a minha ideia? E a minha ideia é colocar na parte de dentro da porta do armário. Porque lá em cima a gente ainda não tem nenhum espelho que dá pra ver o corpo todo. Só os espelhos do banheiro, que não dá pra ver tudo e tal. E ai eu pensei nessa ideia de colocar esses espelhos aqui lá pra ver se dá certo. Vai dar certo? Não sei! Me sigam lá no Instagram, porque eu provavelmente vou postar lá quando eu falar. E o próximo vídeo de update da casa, eu posso mostrar pra vocês se deu certo ou não. Então é uma tentativa, um experimento. Isso aqui é muito barato, esses espelhos. Então quando eu vi, eu falei, cara, vale a pena tentar, porque se não deu certo, não deu certo. Outra coisa que eu comprei é isso aqui, que eu sou apaixonada nesses pregadores. E eles vêm em dois tamanhos. Então tem esse grande aqui e atrás vem os pequenininhos, tá vendo? Então aqui tem um e aqui tem outro. É pra você, sabe quando você abre saco, você quer fechar e tal, pra não entrar ar, essas coisas. É um pregadorzinho de coisas. E é muito bom isso aqui. Eu sou viciada, tem várias aqui em casa. Outra coisa que eu comprei foi esse bowl. Olha que lindo esse bowl, gente do céu! Não sei se vai dar pra ver na câmera com a qualidade. Mas isso aqui é lindo. É pra você servir coisas. Coloca a salada, o que você quiser. Eu achei muito bonito, ele é de bambu. E eu quero comprar outros tamanhos. Eu comprei esse aqui pra ver se eu vou usar, pra ver se ia combinar, sabe? E aí tem outros tamanhos, tem dois maiores que esse. E eu adorei, quero muito comprar outro. Outra coisa que eu comprei foi um tapete de banheiro. E aí eu comprei esse aqui, neutrozinho, tá vendo? Cinza. Porque a nossa casa ela é toda neutra. Então esse tapete aqui meio que entra nessa decoração. E a outra tapete que eu comprei foi esse aqui, que parece um toalho, sabe? Mas é o tapete de banheiro também. Eu comprei nesse tom de verde, porque eu tô com as decorações de outono. Que agora a gente tá entrando no outono aqui na Irlanda. E eu quero colocar a casa toda meio nesse tom, sabe? Gente que tá empolgada com casa nova, fica inventando essas modas, né? A outra coisa que eu comprei foi caixas organizadoras. Porque se eu não comprar caixas organizadoras, não sou eu, né? Ah, eu não vou tirar isso aqui no vídeo, porque senão vai demorar muito. Mas acreditem que tem uma caixa dentro dessa caixa. Porque eu comprei dois tamanhos. E eu quero colocar isso aqui. Não sei se vocês lembram da tua, da casa. Eu quero colocar isso aqui na cozinha, aonde fica os acessórios do liquidificador. Eu tenho o liquidificador da Ninja, que ele tem várias peças, vários copos, várias lâminas. E eu queria guardar aqui dentro, pra poder ficar tipo uma gaveta, sabe? Eu coloco no armário e a hora que eu quero eu puxo e empolgo de novo. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Outra coisa que eu comprei foi esses... Aqui em casa, muitas coisas são um tom de madeira, assim, sabe? Porque eu acho muito bonito. Então a gente comprou aquele moedor, sabe? Pra você colocar sal e pimenta. Eu achei eles muito bonitos, olha só. É dessa linha aqui, ó. Interessant. Caso alguém esteja interessado. Certo? Ah, comprei uma garrafinha de água normal. Com essa tampinha aqui que parece aquelas rolhas de vinho, sabe? De um litro. Achei ela simples e bem bonita. Eu gosto dessas coisas mais clean. É... Ah, isso aqui. Comprei essa tigela linda, gente. De cerâmica. Olha, é dessa linha aqui, ó. Caso alguém esteja interessado. E é uma... É uma forma, né? Pra você colocar. Pode colocar o que você quiser. Eu só achei ela muito bonita. Pra servir os alimentos. E aí, eu gostei. Ah, isso aqui não foi na Ikea. Isso aqui eu comprei na Home Store More. É uma placa com o guia do que significa os símbolos das etiquetas das roupas, sabe? Quando você vai colocar a roupa pra lavar. E aí, eu sempre fico na dúvida, tipo, se aquela roupa pode água quente, pode não sei o quê. E aí, aqui, ó. Tem todos esses significados. E é uma gracinha, de novo. Tô, trazendo tomadeira aqui pra casa. E aí, eu peguei e é isso. Eu fui e coloquei... É... Quero colocar ele na lavanderia. No próximo tour atualizado da casa, eu mostro pra vocês como que ficou. É... Outra coisa que eu comprei, esse aqui a gente comprou na Bio&Q, se eu não me engano. Ou foi na... Na Woods. É... São cactos. E aí, eu queria colocar um bem na minha mesa de trabalho. Quero colocar um vaso bonitinho pra colocar na minha mesa de trabalho pra ter um verde, sabe? E aí, o Sheldon comprou um pra ele também. E aí, a gente tá planejando colocar nos nossos escritórios. Ah, isso daqui é maravilhoso! Olha que bonito isso aqui. Isso aqui é aqueles apoios de mesa que você coloca pra colocar a panela quente, sabe? Essas coisas. E aí, vem três, ó. Tão vendo? Eu achei bem bonito. Acho que faz sentido aqui pra nossa cozinha. É bem baratinho também isso aqui. Gente, com esses nomes que eu tô mostrando pra vocês, se você entrar no site da IKEA, você consegue ver todos os preços lá, viu? Isso aqui a gente comprou também, não sei em qual loja, mas é uma luzinha contralada por coisa. Isso é porque eu quero testar, na verdade, pra colocar embaixo do armário, pra que essa luz fique assim, a base do armário de cima tá aqui. Aí eu coloco a luz e embaixo aqui tá a bancada, pra ele iluminar a bancada, entendeu? Porque tem uma parte ali que tá escura e tá me incomodando. E Sheldon adora brincar com esses negócios de eletrônica, então ele comprou esse aqui pra ele testar, que ele vai abrir, vai mexer, enfim. Isso aqui é mais um teste do que um produto mesmo que a gente vai usar. É, o que mais? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é grelha pra você colocar na churrasqueira. Vem duas, tá vendo? Duas ou é uma? É uma. Vem uma grelha pra você colocar, porque Sheldon adora fogueira, essas coisas. Então, assim, eu até mostrei nos histórios pra vocês que eu comprei uma fogueira pra ele, que vira uma mesa de jardim, muito bonita. E aí esse aqui é pra usar lá também, porque ele tava jogando a grade do meu forno, novinho, e colocando lá na fogueira. Aí eu dei uma bronca nele e falei que eu não queria isso mais. E aí a gente comprou agora uma gradinha pra ele poder resolver a vidinha dele, né? Ai, gente, isso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora é simplesmente o meu sonho. Ai, desagerado, né? Sonho pra essa... Eu queria muito isso daqui, vocês não estão entendendo. Olha que coisa mais linda essa tampa. Vou pegar a outra parte aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera os detalhes, tá vendo? Olha, olha que linda. Aí isso aqui, ó, pra você colocar bolo, qualquer comida que você quiser. Olha que lindo! Ai, tô muito adulto! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou até guardar aqui isso aqui ali, porque esse aqui não pode cair e não pode quebrar, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu comprei foram talheres. Por quê? O que que acontece? A gente foi fazer uma festa aqui em casa esses dias, todos os nossos amigos já se vacinaram, as duas doses estão completamente imunizados, e aí a gente foi recebê-los pela primeira vez. Porque se você é novo por aqui, talvez você não saiba. Eu comprei, a gente comprou a nossa casa, e a gente pegou a chave em dezembro do ano passado. Tipo assim, acho que uma semana depois que a gente mudou, entrou em restrição nível 5 o país. E aí, o que que acontece? Não podia visitar ninguém, não podia nada, e a gente entrou em isolamento social. Ou seja, os nossos amigos não conheceram a nossa casa, a gente não teve uma festa de boas-vindas, nem nada. E aí, desde dezembro, agora, tipo, quase oito meses, nove meses depois, a gente foi ter as primeiras visitas, que quando a gente vacinou, os nossos amigos vacinaram. E aí, nessa primeira experiência, a casa estava cheia, e o que que aconteceu? Não tinha talher suficiente. Então a gente foi lá e comprou mais talher. E aí, como eu e meu marido somos muito exagerados, os talheres aqui de casa, é dessa linha aqui, ó, todos os talheres. Acabou que a gente exagerou e comprou duas caixas dessas, e era pra ter comprado uma só. Mas não tem problema, porque não é caro e tal. E aí, qual que é a outra dica? Mesmo que você não vá ter uma casa cheia de gente, a outra dica é se você usa máquina de lavar louça. Porque talher é uma coisa que suja muito. Então você ter muito talher é bom, porque você não precisa ligar a máquina à toa. Você pode encher ela de talheres e só ligar ela de vez em quando, entendeu? Não acaba os seus talheres. Que era uma coisa que estava acontecendo aqui em casa. Outra coisa que a gente comprou foi essas bandejas aqui, ó. Essa linha... Olha que lindo isso daqui. Isso aqui tá enrolado no plástico, tá? É madeira. Esse plástico é só embalagem. Ó, é dessa linha aqui. E aí tinha esse outro tamanho, ó. Ó, fascineira. E aí tinha esse outro tamanho. Eu imaginei pra gente colocar queijos, essas coisas na mesa. Como tem um formato diferentão, assim, acho que vai ficar bem bonito aqui na mesa de jantar. Aí outra coisa que a gente comprou foi essas tigelas de cerâmica, tá vendo? Até vem uma menorzinha e essa maior. E ela é da cor da nossa mesa de jantar. Na tour da casa, vocês devem ter visto que a nossa mesa de jantar, ela é uma... É de concreto a tampa, né? E é dessa cor, então meio que vai ficar assim, blendirinho. Acho que vai ficar bonito. Isso aqui são cactos. Porque aqui em casa a gente mata as plantas tudo. A única coisa que tá sobrevivendo é o manjericão e as orquídeas. O resto morreu tudo. E aí a gente achou esse aqui, eu acho que foi na Bianquil, por 11 euros. E aí olha o tanto que vem. Várias suculentas, sabe? Você coloca água, sei lá, uma vez por semana. E elas suculentas! Eu quero espalhar pela casa, ainda não sei onde eu vou colocar. Mas eu quero pôr elas nos vasinhos bonitinhos e espalhar pela casa. Outra coisa que a gente comprou foi... Olha que lindo isso aqui. É pra fazer café. Você coloca a água aqui, ela ferve, passa... Eu não sei como que funciona, a Shell não quer o cara do café. Mas eu achei muito bonitinho, olha. Vai ficar lindo na cozinha. Outra coisa que a gente precisava aqui em casa, que tinha pouco, eram louças, pratos, essas coisas. Então a gente comprou esse kit aqui. Qual que é o nome? Dessa linha aqui, ó. Que aí ela vem pratos... Ó. Ela vem pratos pequenos e grandes, todos fundos. E umas vasilhas também, uns bowls, né? Não sei como é que fala. Acho que foi isso, gente. A gente conseguiu mostrar tudo. Ah, tem um negócio aqui ainda, tá aí. Isso aqui é uma manta, que eu comprei pra cama também, nessa vibe de outono. É dessa linha aqui, ó, Indira. Não sei se vocês vão conseguir ver. E é um verde muito bonito, gente. Pra colocar na cama, pra trazer esse climinha que tá chegando. E a gente comprou também umas cadeiras retráteis. Por que a gente comprou essas cadeiras? Porque aqui na cozinha tem uma, três, seis... Então são oito. Oito cadeiras na mesa de jantar. Só que se você receber mais de oito pessoas, o que é comum aqui em casa, não tem onde o pessoal sentar. Então a gente comprou umas cadeiras retráteis, né? Que aí quando não tiver visita a gente guarda. Mas quando tiver o pessoal tem onde sentar. E ela é muito bonitinha, olha. Tá vendo? Ela tem esse materialzinho aqui. O assento normal. E é isso. É muito barato. Eu acho que foi menos de dez euros cada cadeira dessa. A gente comprou seis. Que aí fica guardadinha ali no Ocupo Espaço. E a gente tem onde colocar as visitas pra sentar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi bastante coisa, né? Mas é. Muito obrigada por ter assistido. Deixei suas dicas, seus comentários. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter chegado até aqui. Compartilha com seus amigos que adoram saber coisa de casa e etc e tal. Aqui no canal tem vários vídeos de tour. Tem tour da casa, tour de loja de casa. Tem tutorial de como comprar casa aqui na Irlanda. na burocracia, como escolher a sua casa, como contratar um banco, advogado, empréstimo, tudo. E até o próximo vídeo do canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.